e aí vem, né? Muito bem, Albenes, Geni, ouvintes, estamos de volta aqui no Feira Livre, agora pra falar da Maré, pra falar das ofertas de São João nesse mês de junho, tá começando, e aí vem, né? Mês de junho a gente lembra quadrilha junina, comidas típicas, e claro que a gente lembra também das grandes campanhas de ofertas aqui da Maré Móveis, né? Mês de junho tá só começando, mas eu tô aqui com o Marcelino, tô também com o Jefinho, que vai falar aqui de ofertas especiais. Primeiro, Marcelino, bom dia. Muito bom dia, João, muito bom dia ao Benize nos estúdios, na verdade, tava com saudade, viu, Benize? Eu até com o Dindim Gourmet lá, ela tava falando. Bicho, que coisa chique. Olha só, Benize, hoje um sabadão super especial aqui da Loja Maré Móveis, como o João falou, já estamos no clima totalmente de São João, viu? Só em você vir aqui em nossa frente da loja, já vai tá Jefinho, que já já ele vai dar umas palavrinhas aqui, dando as boas-vindas, viu, João? Nova, novo reforço, nova aqui desse novo reforço da Maré. É verdade. Só em frente da loja, cê vai sentir aquela pressão bacana, ofertas em destaques, vai tá toda a equipe, João, preparada, já com o pé direito, pra iniciar um grande mês aqui na Loja Maré Móveis. E claro, João, comidas típicas, já tem nossa loja, pipoca, e claro, aquelas tradicionais, três ofertas, João, pra o pessoal que tá em casa, não vim nem andando, não vim nem de moto, vim voando aqui pra Loja Maré Móveis aproveitar, porque se prepare, João, que o volume do seu rádio pode até estourar, porque as ofertas de hoje vai ser pressão. Mas como eu falei, queria que Jefinho desse as boas-vindas, pra depois eu concluir nosso flash comercial aqui da Loja Maré Móveis. Muito bem, massa ali, não tá aguardando aqui três ofertas, como sempre, pra mostrar aqui pra gente, pros ouvintes da Santa Cruz. Jefinho, bom dia, Jefinho. Bom dia, ouvintes, bom dia, ouvintes aí da rádio, bom dia, Albenício, bom dia a todos, você que está sintonizado na Rádio Santa Cruz FM, muito bom dia, esse sabadão maravilhoso, a gente já vai trazendo as promoções, né, é isso, João? A gente já vai trazendo as promoções junto com Marcelino aqui, da Gigante do Varejo, porque você sabe, Maré Móveis é qualidade, é tradição, há mais de dezoito anos, tá bom? Há mais de dezoito anos, trazendo preço, qualidade e a facilidade que só tem na Maré, entrega é grátis, montagem grátis, então você não pode perder tempo e tem que aproveitar, porque tem oferta, tem qualidade, a gente já vai no no clima, no ritmo do São João, mês mais animado do ano e a Gigante do Varejo já entra no clima, você vê em nossa loja, aquele atendimento, show de bola que só tem na Maré, então aproveita e vem, viu, João? Não perde tempo, não. É isso aí, então o Jefinho chamou aqui também você de casa pra aproveitar as ofertas, muito obrigado, Jefinho, deixa eu conversar com o Marcelino as três ofertas, Marcelino, o que que você preparou pra gente aí hoje, né, pra chamar atenção mesmo, tá começando o mês, você tem que começar com tudo aqui, viu? Mas antes de falar das ofertas, vamos só fazer uma correção aqui de, essa coisa de gente que tá chegando, viu, João? Quando o Jefinho falou dezoito anos, cê sabe que a Maré tem mais de cinquenta anos de história, é mais de meia década, são cinquenta e um, dezoito, dezoito lojas só pra fazer aí a correção e já vem loja nova por aí, viu, João? Já vem a loja de touros, você tá sabendo dos bastidores, pra gente ser mais uma filial aqui da loja Maré Móveis. Prédio próprio lá, né? Prédio próprio. Sabendo que é uma grande estrutura, inclusive o padre Vicente que falou, viu? É verdade lá. É verdade, pra dizer, cê sabe de tudo, inclusive, João, o pessoal tá comentando, parece que o prédio é maior até do que esse de Santa Cruz. É, ele falou isso. Só pro pessoal sentir a pressão, porque a gente quer chegar chegando lá na cidade de touros. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de preço baixo, porque o mês de São João, como o João falou, tá só começando. Mas pra ficar ainda melhor, vamos trazer as tradicionais três ofertas aqui da loja Maré Móveis. E já começo, João, com o pé direito, viu? Vê que pés. Vê que pés, vai lá. Gostei, gostei. Olha só, João, olha essa parceria que a Maré Móveis fechou com a Anvox. Foi sucesso mês passado, as fritadeiras da marca Anvox aqui na nossa loja e continua a pedido do povo. O povo pediu, João, a Maré Móveis atendeu. E mais uma vez, a gente fechou uma mega parceria com esse super parceiro aqui da nossa loja e todo mundo já sabe que a Anvox é tradicionalmente conhecida pelas caixas dos famosos. E o São João, João, você vai reunir os amigos, vai reunir a família e quem sabe até fazer seu arraiar em casa e precisa de uma caixa de som. E a caixa de som Anvox veio contudo nesse mês de junho, toda a linha está em promoção, viu? Mas vou destacar uma completíssima. Quando eu falo completíssima, João, já vem com luz de LED, já vem com entrada USB, já vem com bateria portátil, ou seja, tudo em uma caixa de som pra você tá aproveitando aí no seu mês de São João aqui na loja Maré Móveis. E o melhor é o precinho que só a gigante do varejo tem, viu, João? Por apenas R$ 399, você já leva essas caixas super completas, como eu lhe falei, com qualidade, com potência e o melhor é a marca dos famosos que você pode ter em casa e aqui na loja Maré Móveis você vai encontrar esse super preço que eu acabei de anunciar ou se preferir, João, pode parcelar em parcelinhas mensais de R$ 39,90 pra gente relembrar aqueles tempos. A prestação que cabe no seu bolso. A prestação que cabe no seu bolso, com certeza. Agora você falou aí em começar bem, começar com o pé direito, tem gente que chuta bem com a esquerda também, né? É, aí vai a segunda oferta. Então, pra aqueles que chutam também com a esquerda, Marcelino também vai trazer uma oferta especial. João, eu vou sair um pouquinho do São João e vou um pouquinho pra linha de móveis, porque João, a gente recebeu essa semana uma carreta de móveis, aquela carreta que eu fui negociar lá com a fábrica, você sabe das negociações como é da Maré. E quando eu digo isso, ó Benício, é porque eu quero destacar em primeira mão, a Rádio Santa Cruz FM sempre é parceira aqui da nossa loja e vai saber, você que está aí pertinho do rádio, em primeira mão, roupeiro mais barato do Brasil na categoria, não é verdade? Porque a gente sabe que roupeiro existe vários modelos, vários tipos, vários tamanhos, mas esse é um de seis portas, do grande, com prateleira, João, pra acabar a perder de vista, porque todo mundo hoje quer praticidade, quer organizar suas coisas em casas e o melhor, aqui na nossa loja, João, esse roupeiro ainda vem com pé e espelho, o pé, toda dona de casa adora porque pode varrer, pode passar o pano, sem precisar estar empurrando seu móvel, e o espelho, João, a gente vai pra uma festa, vai se arrumar, já até ali, já dá um closet na cabeleira, já dá um closet na maquiagem, né, pra mulherada, e o preço é o melhor, viu Benício? Roupeiro grande, como eu falei com todas essas características, por apenas, vou só dizer um comparativo, na concorrência, em torno de um mil e duzentos, um mil reais, aqui na loja Maremóveis, por apenas setecentos e noventa e nove, ou parcelinhas de setenta e nove e noventa, vou repetir, pro pessoal que tá em casa aqui, pra dizer que não ouviu errado, esse roupeiro acabou de ser montado aqui na nossa loja, e quando chegar, você já perde esse preço que acabou de ouvir na rádio, roupeiro do grande, com pé e espelho, por apenas setecentos e noventa e nove, ou parcelinhas de setenta e nove e noventa, na segunda oferta, aqui da loja Maremóveis, aguarde a terceira, porque vai vir com tudo, viu João? Não, eu não vou aguardar não, vou querer saber agora mesmo, aquela oferta, que minha amiga dona de casa vai correr pra cá, pra Maremóveis, pra aproveitar, inclusive vai deixar as panelas no fogo, pra correr, pra não perder essa oportunidade, Marcelina, a última é sempre aquela bem chamativa. E tem tudo a ver com esse mês de junho, viu Albeni? Se você não tem, acredite com essa oferta que eu vou anunciar, agora vai precisar, porque todo mundo nesse mês de junho vai precisar de uma pipoqueira, viu João? Certo. Pra fazer sua pipoca, vai, vai, tem, você vai prática, elétrica, não, é gourmet, como a gente diz, viu? Sim, aquela que não pega óleo. Não pega óleo, não precisa, já é super prática, eu tenho uma lá em casa, João, sou viciado em pipoca, não só no mês de São João, vai assistir um jogo, vai chamar os amigos, precisa dar uma pipoquinha rápida e prática, você vai encontrar aqui na loja Marmóveis. A gente já vendia muito, agora quando entrou em oferta, vai vender mais ainda. Pipoqueira da marca Cadence, grande, aquela mesmo, já vermelhinha, já moderna, prática, sem óleo, muito mais qualidade de vida aí pra você, por apenas cento e quarenta e nove reais, ou parcelinhas de catorze e noventa, João. É muito barato, uma pipoqueira aqui que você pode comprar na loja Marmóveis, de muitas, que você pode tá aproveitando aqui, só no início do mês de São João, mês de alegria, mês de diversão e claro, combina tudo com as lojas Marmóveis. Muito bem, então esse é o Marcelino, o Jeffinho, que não pipocaram aqui, trouxeram muitas ofertas especiais pra você de Santa Cruz e de toda a região, né, que aproveita sempre aqui as ofertas da Marmóveis. Marcelino, muito obrigado, bom dia, você tem mais alguma informação? Só uma rapidinha, viu Benício, eu sei que todo mundo pede esse alô nos programas, João também, quando faz seu programa, muita gente pede, hoje eu queria pedir, pedir não, anunciar os parabéns do meu filho, Antônio Neto, o famoso Tontão, quem conhece sabe que é uma figura, hoje tá completando ontem, cheguei cedo na loja, viu Benício, pra fazer o flash, porque já já vou pra casa, porque a gente vai fazer lá uma festinha pra ele, surpresa, tenho certeza que. Agora se ele tiver ouvindo o rádio. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Valeu, João, valeu, Benício, e mais uma vez a gente com essa alegria, descontração, vai encerrando o nosso flash comercial e claro, reforça o convite pra você que tá em casa, vim correndo aqui na loja Maramóveis aproveitar grandes ofertas do mês de São João, que como você já falou, eu já repeti, tá só começando e quem chega primeiro, pega as melhores ofertas. Muito bem, valeu, Jeffinho, bom dia. Olha a pipoca, Reninho, chegou o homem falando a pipoca, valeu, parabéns, Tontão, valeu, Reninho, até daqui a pouco.